Sabe uma coisa muito legal, que eu estou usando com muitos alunos meus? É o treinamento só com um par de halteres. Leandrão, não dá para treinar. Dá, e eu vou mostrar para vocês todos os exercícios que a gente pode fazer simplesmente com um par de halteres. E esse par de halteres você vai gastar na faixa aí, dependendo do peso que você precise, mais ou menos 200 reais. Então você vai comprar um parzinho de halteres e anilhas. Leandrão, quanto de anilha eu compro. Então vamos ver qual que é o exercício mais pesado que você faz, e a gente vai por ele. Tem para ele, tem para todo mundo. Só que é o seguinte, Leandrão, ficou um pouquinho caro. Qual exercício seria esse? Seria um encolhimento com halteres. Esse dos membros superiores vai ser o que normalmente o pessoal carrega mais peso, mas você pode treinar trapézio sem o encolhimento, e aí você pode reduzir essa carga para baratear. De qualquer forma, mais ou menos 200 reais você vai comprar o par de halteres, as anilhas, as prisilhas, e vai deixar na sua casa, para poder treinar sempre quando as academias estiverem fechadas. Leandrão, posso pegar esse parzinho de halteres e deixar para treinar nos sábados, que eu gosto, mas a minha academia, o horário de funcionamento não me atende? Pode. Então não é um dinheiro perdido esse investimento, até porque para vender isso nunca vai perder valor, é ferro, não é mesmo? Então já começa o vídeo clicando no gostei, e se inscrevendo no canal, pois o treinamento com halteres dentro da sua casa, com 200 reais é possível, e como nós estamos trabalhando com uma carga muito adequada, halteres, movimentos muito bons, nós conseguimos hipertrofia perfeitamente dentro de casa, excelente opção para quem não quer ou não pode ir à academia. Então vamos grupo a grupo muscular, mostrando os exercícios que são possíveis fazer simplesmente com um par de halteres. Pois então, vamos lá para o nosso primeiro grupo muscular, que é o peitoral. Veja só aqui pessoal, nós temos um parzinho de halteres, muito bom, e para peitoral você vai dizer Leandrão, eu não tenho um banco na minha casa. Não, você pode colocar duas cadeiras, apoiar as costas numa, a região lombar ali próximo da outra, deixar as pernas para fora e você vai conseguir executar. Então olha só, para peitoral você pode fazer tranquilamente, o crucifixo reto, que é um exercício isolador de peitoral, perfeito. Muito bem, como você pode fazer o supino reto com halteres. Então eu tenho supinos e tenho os crucifixos, para eu fazer aqui. Lembrando sempre pessoal, que vocês podem somar com os exercícios que você não precisa de nada. Como por exemplo, uma flexão de braço declinada e inclinada, para trabalhar o superior e o inferior de peitoral. Leandrão, onde é que eu acho esses exercícios? Todos aqui no canal, sempre que tiver uma dúvida procura. Leandro Twin mais tema. Leandro Twin peito em casa. Vou achar esse treino? Vai achar. Posso misturar os dois? Pode. Dorsais, olha só que bacana. Temos alguns exercícios que a gente pode fazer. Então a gente pode fazer, por exemplo, uma remada curvada com pegada com pegada pronada, olha lá. Beleza. Posso fazer uma remada curvada com pegada neutra. Beleza. Posso fazer com pegada supinada. Beleza. Muito bom. Posso fazer uma remada unilateral no meu banco. Olha só. Com pegada pronada, com pegada supinada e com pegada neutra. Muito bem. Também existe a possibilidade de eu fazer um pull down. Então eu posso deitar no banco e fazer o meu pull down. Olha lá. Aproveitando que a gente estava falando ali de dorsal, você vai lembrar do posterior de ombro. Então o nosso terceiro grupo muscular, ombro. Consigo fazer posterior de ombro. Consigo fazer parte frontal, elevação frontal com pegada pronada, com pegada supinada, com pegada neutra. Posso fazer cruzado. Posso fazer desenvolvimentos para trabalhar os deltóides completos, certo? Posso fazer elevação lateral. E isso eu posso fazer em pé ou sentado, perfeito? Eu estou aqui sentado, mas você pode fazer em pé sem problema nenhum. Então a gente consegue trabalhar deltóide posterior, deltóide anterior, deltóide medial. Nada vai ficar para trás. No treinamento de trapézio, o que a gente pode fazer? Podemos fazer uma remada alta, com um par de halteres. Se você quiser que pegue mais deltóide e um pouco menos de trapézio, você abre mais. Se você quiser que pegue mais trapézio, você faz mais fechado. Vai trabalhar mais a parte do trapézio. Os encolhimentos também, por isso que eu disse que você precisa de halteres bem pesados. Vão ser onde mais você vai encontrar. Leandrão, não tem onde deixar os meus halteres muito pesados. Você pode fazer sentado eles. Deixa eles no chão, ergue eles e faz o encolhimento sentado. Beleza, trapézio está feito, muito bom. E tríceps, hein Leandrão? Tem como a gente fazer? Claro que tem. Olha só, tríceps francês, perfeito? Posso fazer o coice, olha só. Vou fazer aqui de lado para vocês, tá? Posso fazer o coice bilateral, Leandrão? Claro que pode. Você pode vir aqui e fazer na mesma posição, os dois grupos. Muito bom. Você deitando, você consegue fazer uma rosca testa, tá? Tanto com pegada neutra, quanto com pegada supinada, quanto com pegada, obviamente, pronada. Muito bom. Tríceps não vai ficar para trás. Leandrão, e para o bíceps, eu tenho bastante coisa para fazer? Tem, tem sim. Olha só, você pode fazer uma rosca direta com halteres, beleza. Posso fazer uma rosca alternada, muito bom, beleza. Rosquinha, martelo, dá para fazer. Bíceps não vai ficar para trás. Posso fazer uma rosca, se eu quiser economizar tempo, uma rosca simultânea, com giro, mas as duas ao mesmo tempo. Consigo fazer rosca concentrada, martelo concentrado. Então, você vê que bíceps, nós treinamos maravilhosamente bem. E antebraço, Leandrão, dá para fazer? Dá para fazer. Olha só. Você pode fazer uma rosca inversa, perfeito? Pode fazer de forma alternada, essa rosca inversa também. Se você quiser levantar mais carga. Você pode sentar, apoiar no final da sua coxa e fazer uma flexão de punho, assim como você pode fazer também uma extensão de punho. Então, você já trabalhou extensores e flexores, muito bem. Leandrão, e eu que quero fortalecer o manguito? Tem como? Claro, olha lá, facinho. Voltando ali no ombro um pouquinho, beleza. Trabalhos de fortalecimento, também dá para fazer em casa, sossegado. Leandrão, e os membros inferiores? Consigo trabalhar? Consegue muito bem. Coxa, onde vai? Quadríceps, posterior de coxa, adutores de coxa, a parte dos glúteos. Nós temos diversos exercícios compostos, que trabalham todos ao mesmo tempo. Olha só. Você pode fazer um agachamento, perfeito? Com halteres, beleza, legal. Você pode também fazer um stiff, que vai trabalhar muito bem. A parte do seu posterior de coxa, glúteos, lombar. Posso fazer o agachamento búlgaro, posso fazer o agachamento búlgaro. Veja só, não sei se eu vou sair da câmera, tá? Ó, beleza. Trabalha demais os glúteos. Posso fazer o afundos, Leandrão? Pode, olha lá. Um pé para frente, outro para trás. E agacha, ó. Beleza, muito bom. Posso fazer a passada? Posso fazer a passada, se eu tiver espaço na minha casa, beleza. Se não, ó, não tem problema você andar em círculos. Leandrão, e a questão do agachamento adutores? Consigo fazer? Olha só. Você vai agachar, pensando em jogar os joelhos para longe, ó. Então, eu quero jogar um joelho lá no leste, e o outro lá no oeste. Beleza, trabalhei adutores de coxa. Você pode também querer fazer uma elevação pélvica. Uma elevação pélvica é um excelente construtor de glúteo. Então, você vai apoiar na região da pélvica, e vai fazer, ó. Beleza, já quebrou o negócio aqui. Muito bom. Beleza. E panturrilha? Panturrilha eu consigo fazer? Com certeza. Então, você pode fazer o seguinte, tá? Fazer ela sentada. Então, você vai colocar os dois halteres aqui em cima, mas você vai precisar de um colchonete, tá? E vai fazer unilateral. Então, você vai segurar direitinho aqui. Só que você não vai segurar fazendo força para cima. Não é para ajudar. É só para o peso não cair. Então, segura dos lados, em cima, mas não faz força. Só faz força para baixo, se for o caso. E aí, você vai fazer uma perna só, tá? Isso vai te dar mais estabilidade. Depois, você vai para o outro lado. Ou você pode fazer tudo aqui. Quatro séries aqui. Depois, quatro séries aqui. Não tem problema. E o gêmeos em pé? Claro, você pode procurar um degrau. E aí, você vai fazer com uma mão só, perfeito? E porque a outra mão, você vai segurar em alguma coisa, para você não cair. Ou você vai segurar aqui, tá? Que eu não tenho nada para segurar. Você vai segurar. Então, temos gêmeos em pé. Gêmeos sentado, tá? E novamente, eu reforço. Vocês podem pensar em justamente mesclar esses exercícios com os de treino em casa, que eu já postei aqui de graça no canal. Tem uma playlist com todos os grupos musculares. Lembrando que é um beleza, mas por um acaso, treinar em casa dá resultados? Porque eu entendi, esse par de halteres vai ser muito bem-vindo. E eu entendi que eu vou ter o mesmo resultado praticamente falando. Talvez eu não consiga focar em algum músculo fraco, alguma coisa assim, um feixe muito específico. Mas eu vou ter bom resultado com um par de halteres. Beleza. Só que a questão é, será que um exercício em casa eu vou conseguir ter um bom resultado? Porque beleza, eu posso mesclar os dois, mas vale a pena? Será que não vale a pena eu focar e fazer tudo com halteres? Pessoal, dá uma conferida nesse vídeo, que ele vai falar sobre as abordagens de você treinar em casa. E algumas considerações muito importantes. Que aí você vai entender, porque você pode somar os exercícios em casa com esses dos halteres. Então dá uma conferidinha aqui.